E o relatório final de investigação sobre o acidente da Marília Mendonça, da cantora Marília Mendonça, será divulgado nesta segunda-feira. O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas, o CENIPA, ele vai falar sobre o acidente que matou a Marília Mendonça e mais quatro outras pessoas. E será divulgado nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira anunciou a conclusão das investigações na última sexta-feira. Bem, as informações serão apresentadas primeiramente aos familiares das vítimas. Segundo o CENIPA, os detalhes serão divulgados ao público em seguida, como forma de promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas por este centro e também a toda a sociedade. E de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o relatório deve indicar se houve ou não falha mecânica na aeronave. Ainda não se sabe o horário em que o documento será divulgado. Bem, um ano, lembrando sobre as investigações, lembrando que um ano após o acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais, ela divulgou conclusões disponíveis até aquele momento, onde atestava que o piloto da aeronave, ele não seguiu o padrão de pouso do aeródromo. De acordo com a instituição, ele fez a aproximação pelo lado correto, mas se afastou muito do local recomendado e saiu da zona de proteção. Uma das hipóteses é que Medeiros, piloto da aeronave, ele tentou fazer um pouso mais suave. E as investigações apontaram ainda que a aeronave estava voando abaixo e bateu em um cabo de torre de distribuição da CEMIG. Com atenção, o cabo de aço se enrolou no motor esquerdo da aeronave e fez com que ele se desprendesse no ar. Bem, então tá aí, a gente espera que esse relatório coloque um ponto final nessa história, né, João? É isso aí. Já que é um caso que gera muita repercussão devido aos fãs da cantora Marília Mendonça, tudo que envolve ela, né, infelizmente tivemos aí essa divulgação há um mês atrás sobre as fotos da autópsia, uma coisa assim macabra, bizarra. Bizarra. Crime, né, Paulo? Um crime que faz reviver, que a família da Marília Mendonça e os fãs também possam ficar revivendo esse momento. A gente espera aí que a conclusão dessa investigação possa ser divulgada e coloque aí um ponto final de vez nessa história, infelizmente aí, para os fãs da cantora e também toda a família.